Transladação, Matei Sim, trabalhador na Inrua, Rússia e Coreia, Mãe Timor-Leste, Seguim, decisão, chefe de Estado. Secretário de Estado, formação profissional no emprego, KCFOP, Seguim, relatório, Rússia e Adido, trabalhador na Coreia Sul, Conaba, trabalhador Timor-Leste, foi neles, Matei e Coreia Sul. Tercefope, trabalhador na Inrua, Matei e Coreia Sul, durante o serviço ilegal. Também, ato transporte a Matei Sim, trabalhador Timor-Leste na Inrua, mas Timor-Leste, seguim decisão, chefe de governo Timor-Leste, no governo Coreia. Informação entrar em Mãe Pamela Cureia Sul é ilegal. Depois, as coisas que o público tem que fazer, тебя ilegal não risco, mas me hebço o embaixador. Pensar se esta although, compensar ser o homem nela, porque antes de sair do Timor do serviço, vocês estão acordados ambas atadas, mas se a letsra magnets крепко, Aqui está o engajamento, O contrário é que a família tem que responsabilizar. Antes de ir, a família, os trabalhadores, não iriam, 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 não iriam. Quando o relator, o embaixador, o adido, automaticamente o governo vai, o primeiro-ministro vai, o primeiro-ministro vai, o estado de Coreia. Não é que a família tem que morar com a família, não iriam, 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 buscam,ali se for Male ao Ph. Ou seja, ou seja, isso é importante, houver des input," e isso vai abrir Deus e o governo forte estará na ritmo nesse momento para fazer a5000. Norte é o mesmo que escolher Eマ поговорiu dos prezentos de Ubr das Gra poeticais para o país e para o Brasil. da Coreia e Timor-Leste se bucadalam, tambem durante o trabalho não ingeram serviço ilegal. A minha filha do governo Timor-Leste temos o esforço para unir o refilho a matemática e o governo coreano se apoio para buscar uma maneira de sair de dentro para melhorar o refilho a matemática e a matemática Timor-Leste. Eu vou fazer isso. Dado o suceder a São Nacional Emprego Exterior se foi apetado, estou agora, trabalhando na insano o resino, mas lá com honas de vida durante o serviço e recorrer a sul. Lamberto da Silva, Laura Xavier, GMN. TELESPETADORES, AMIATO ATETING TRANSLADAÇÃO MATEISIN TRABALHADOR NENG RUA RUSSI-KOREA MAI TIMOR-Leste SE REN DECISÃO RUSSI-CHEF GUVERNO E TO CONTINUO INFORMACÃO CELO